Senta no sofazinho aí, pega uma pipoca que hoje é dia de treta, vídeo de polêmica, vamos falar das polêmicas mais loucas dos videojogos? Por que não? Eu não sei o que acontece, porque parece que toda vez que lança um jogo vai ter alguma polêmica, a galera, sei lá, fica vasculhando e fala Hum, deixa eu pensar aqui, o que eu vou fazer de polêmica pra dar uma bombada na internet? Mas isso daí vem já de muito tempo atrás, mas hoje em dia parece que isso tá mais forte Vamos falar aqui então, das polêmicas mais idiotinhas dos jogos, que simplesmente você olha e fala Ai, que bosta hein, porque, pra que, pra que isso né? Pois é, vamos falar disso aqui então, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito E meu Instagram, meu Twitter e Facebook estão aí na descrição, segue lá e vambora Days Gone foi um jogo que se envolveu em algumas pequenas polêmicas semi-idiotas aí quando ele foi lançado Ou até antes mais ou menos dele ser lançado O jogo aí passa pela visão do protagonista Deacon, que ele tá num mundo pós-apocalíptico, dominado por zumbis Ele é um motoqueiro né, e aí você anda com sua moto e tem hordas e hordas de zumbis que você encontra, etc Mais ou menos a grosso modo falando do que a Days Gone, que acho que a maioria deve conhecer Acontece que a primeira polêmica envolvendo foi os zumbizinhos criança né Que a galera ficou bolada porque né, eram inimigos ali, você, pô, tinha que atirar e tal E a galera fica, pô, mas o zumbi não é zumbi adulto, sabe? Era meio estranho, teve gente que ficou meio de frescurite, que ficou meio enjoado e tal Eu sei, foi mais ou menos a polêmica inicial Ah, é, mais ou menos né Mas a polêmica realmente idiota do Days Gone está em relação ao que um cara chamado Ryan disse sobre o protagonista do jogo Esse Ryan aqui inclusive é da IGN tá E ele falou de algumas coisas do jogo, só que ele falou que rolou os olhos ali Quando viu que mais uma vez né, iria jogar com um protagonista banco, hétero e machista Ai meu Deus E qual o problema disso? Na verdade o jogo retrata uma realidade, aquela realidade ali do mundo pós-apocalíptico E segundo, foi mostrado aí em algumas matérias que o motoclube, os motoqueiros na verdade Lá nos Estados Unidos em sua grande maioria são assim E tem muito cara que é o estilo o Deacon Mas ainda tem o fato de que o personagem foi moldado por aquele mundo muito louco de Days Gone E aí a galera caiu em cima mano, ficaram zoando o cara E quase ninguém simplesmente concordou com o que o cara tinha afirmado Que foi no mínimo ali pra poder dar uma causada, uma lacrada meio feio né Tem um modo melhor de você fazer isso meu amigo, deu ruim Call of Duty Modern Warfare, o novo que saiu aí E que já tá chegando umas polêmicas também bem estranhas E que não faz muito sentido Simplesmente o jogo está sendo acusado de russufobia Pois é, eu nem sabia sequer que essa palavra existia Mas a galera lá da Rússia está muito bolada Porque simplesmente o jogo coloca os russos como vilão E aí né, a galera foi em massa, a maioria dos russos foram em massa Lá no Metacritic dá nota baixa pra caramba no jogo Aquela nota baixa de usuário Simplesmente por causa disso Mas Call of Duty simplesmente retrata uma coisa de guerra aí É normal você tá de um lado e o outro país às vezes ser o vilão mano Isso aí é normal E quantas vezes aconteceu da Rússia ser a vilã de algum jogo Você pega principalmente alguns jogos que se passam na Guerra Fria Que não é o caso desse Call of Duty aqui Mas que a Rússia tá lá mano É a Estação de Jéssica contra a Rússia Acontece coisa de guerra E aí é um país contra o outro É a coisa mais normal do mundo Eu não sei se é porque a internet está conseguindo alcançar mais gente Eu não sei se porque polêmicas às vezes Dão mais o que falar Que parece que essas polêmicas meio toscas cara Começa a vir à tona mano Aí outro detalhe bem estranho é que a Sony decidiu tirar o jogo da loja dela lá na Rússia Na PSN russa não tem esse jogo Apenas venderam nas lojas lá Ou no Xbox cara Olha E simplesmente não faz o mínimo sentido isso aqui Sinceramente pra mim não Esse aqui é um dos melhores Se segura aí Acontece que muito tempo atrás aí no lançamento do Mass Effect né Rolou uma polêmica no canal da Fox TV cara Da Fox News Ao vivasso lá Os caras chamando o jogo né As apresentadoras chamando o jogo De ser um jogo que promovia violência E até mostrando mulheres ali Sem as roupichas Pois é Mostrava ali completas mulheres Sem nada ali Aí ela também acusou Que o jogo Ali você escolhe um personagem masculino E simplesmente escolhe com quem Que mulher você quer ficar O que Quem jogou Mass Effect Sabe que isso tá Estritamente errado Não é nada disso E ela começa a falar Um monte de lorota ali no meio da TV né Do jogo De pessoas estarem Adultos Mesmos adultos estando jogando isso Que pode promover violência Porque é um pai E aí o convidado que tava lá Que eu não sei se ele era da EA Se ele Alguma coisa assim Só pra discutir Ele simplesmente fala Você jogou o jogo Aí a mulher fala Não Eu não joguei o jogo E aí ele explica Que primeiro Você não é só um personagem masculino Tu pode escolher homem ou mulher No jogo E se relacionar com quem você quiser E segundo Que a parte ali De mostrar as mulheres Simplesmente não existe no jogo O máximo que aparece no Mass Effect É uma parte ali Lateral Ali da assa área azul E simplesmente só E as cenas né Que tem ali Mais acalorantes do jogo Simplesmente Dura poucos minutos Quem jogou Mass Effect Sabe que é lá pro final do jogo Que quase rola isso E é tipo assim Muito rápido a cena E claro Mass Effect tem a sua idade Ali recomendada pros jogadores Mas mesmo assim A mulher Meio que ignorou o cara Ela tá da tchau Meio que corta o cara Que o cara tá ficando Meio bolado ali E simplesmente começa A acusar o jogo E isso daí Não é de hoje A mídia parece que Cada vez quer atacar Mais os videogames Porque É normal né Galera liga a TV Vai jogar videogame E não vai ver um canal Da Fox por exemplo Muito melhor jogar o videogame E aí Eles começam a ficar doidos Isso daí Acontece direto Mas esse aqui foi Engraçado Porque dá pra ver O nível de desinformação Da mulher mano É engraçado pra caramba Se não fosse trágico Bem Eu sabia que o Mario É bigodudo Eu sabia que o Mario Possivelmente é corno Eu sabia que o Mario Também é encanador Mas um cara que é Maltratador de animais Eu nunca vi Essa é a primeira vez Pois é A PETA Que é uma organização De proteção dos animais Que devia estar protegendo Os animais Mas está perdendo o tempo Falando de videogame Falou aí que o Mario Ele abusa de animais E simplesmente Tinha que ter cuidado Com o jogo Que sairia na época Que era o Mario Odyssey Eles estavam protestando Contra o Mario Odyssey Aí né Eles falaram que isso Vem desde o início Da história do Mario Que simplesmente né Desde que o Mario Apareceu lá no jogo Do Donkey Kong Lá dos arcades Ele já abusava dos animais Ele já abusava Dos Macakichus né E isso daí Veio aí O Mario ficou louco Conforme os jogos Foram saindo Cada vez mais malvado O bichinho ficou Ele pisava em tartaruga Ele sacrificava o Yoshi E realmente O Mario é muito malvado Mesmo cara E aí a cada jogo Parece que o Mario Não estava satisfeito Ele vestia a pelezinha De Tanux Ele pega a pele de animais Olha que absurdo Que o Mario faz Esse nível vai além ainda Porque o Mario Agora poderia usar o chapéu né Pra poder possuir Algumas pessoas Alguns objetos ali no jogo E simplesmente Ele podia possuir Animais E tomar controle De outras vidas animais Isso daí mostrando ainda Mais lado malvado Do Mario De controlando E abusando De animais Olha Meu Deus Estou abismado É muito triste isso Gente Cuidado Não jogue Mario Com um gato Ou um cachorro Do seu lado Porque você vai assustar O bichinho Toma cuidado mesmo Ah e a Petra também Se intrometeu no jogo Lá da Nintendo Daquele do Switch Que você Meio que ordenha Uma vaca também Falando pra tirar Isso daí Porque Não era aceitável Também não Sekiro e o modo easy A galera aqui do canal Já viu ali Um pouco mais antiga Já viu Que eu falando Dessa polêmica aí Que deu o que falar Na época Mas que simplesmente Envolvia a Forbes Fazendo uma matéria Gigantesca Reclamando Reclamando que O jogo Sekiro Shadow 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 Ice Devia ter O modo easy Porque o jogo Era muito difícil E isso não Tornava o jogo Acessível Para todos Pois é Eu já falei Aqui sobre essa polêmica Tem um vídeo Completo sobre isso Mas em suma É que Sekiro Era um jogo Feito pra ser difícil Se ele quisesse Fazer um jogo Pra ser acessível Pra todos Ele seria Um jogo Com modos Fácil Médio difícil Mas a ideia Do Sekiro E a ideia Dos jogos Ali da From Software São fazer jogos Difíceis Pros jogadores Desse tipo de público Assim como Jogos adultos Não tem Modo criança Porque eles não Querem atingir Um público infantil E Bem É um resumo Da discussão É esse Mas se quiserem Ver o vídeo Com mais detalhes Só dar uma pesquisada Aí E Essa polêmica Foi bem idiota E sofreu Um hate Danado Foi um alvoroço Danado Uma zoeira Danada Contra esse cara Por último Aqui nós temos Uma polêmica Envolvendo Overwatch E cara Overwatch Pra mim É um dos jogos Que mais ali Representa Ou tenta representar A maioria dos grupos Diferentes que existem Cara Então Você vê ali Personagens que são Homossexuais Personagens negros Tem uma variedade Tem personagens de outras etnias É bem legal isso De fato Só que a galera Não ficou contente O suficiente E na época Reclamaram né Que a Tracer Que é basicamente A garota propaganda Do Overwatch Ela tinha uma das poses Ali no jogo Em que ela ficava de costas E aquela pose Era meio Sensual demais E parecia Que reduzia Ela a um simples Objeto Que era O que algumas pessoas Reclamaram No fórum E aí né A Blizzard acabou Ouvindo Embora eu acho Que seja Uma boa De uma besteira Isso A Blizzard Acabou cedendo E trocaram A pose da Tracer Em que ela Meio que Tá levantando A perna Assim Não tão Mais sensual Igual estava Antigamente É Eu acho Que não Precisava disso Mas enfim Não mudou Nada no gameplay Nem nada Relevo Mas que foi Uma treta Meio boba Também uma polêmica Meio boba Envolvendo o Overwatch E com certeza foi E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Muito obrigado Para a produção de vocês Até o próximo vídeo Um beijo no popô E fui